A solenidade de encerramento e premiação do décimo concurso de qualidade dos cafés de Minas Gerais realizou-se no último dia 9 no Centro de Convenções da Universidade Federal de Lavras. O concurso estadual é uma oportunidade de premiação aos cafeicultores mineiros. Na ocasião, houve a entrega de certificados de finalistas, entrega de troféus para os três melhores cafés das categorias Natural e Cereja Descascado de cada região cafeira como Sul de Minas, Cerrado Mineiro, Chapadas de Minas e Matas de Minas. E também homenageou os dois melhores cafés de Minas Gerais com o título de Campeão Estadual da Qualidade de 2013. O evento de premiação foi uma oportunidade para a comercialização dos cafés vencedores de cada região cafeira e dos vencedores estaduais. No evento estiveram presentes representantes das instituições idealizadoras e apoiadoras da iniciativa, que é organizada pelo governo do Estado por meio da Secretaria de Estado da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, CEAPA, Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural de Minas Gerais, a EMATER, Universidade Federal de Lavras e Instituto Federal do Sul de Minas, Campos de Machado, com o apoio do Instituto Nacional de Ciência e Tecnologia do Café, o INCT Café. O secretário de Estado da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, Elmiro Nascimento, destacou a importância do concurso. O secretário de Estado por esse café, tem até a raiva do café, lá de Campo Bela, Tertiana, isso realmente é muito bonito, gente, tem aquele amor. Olha, nós estamos focando muito em relação à qualidade e o concurso, logicamente, ele aprimora a qualidade, ele estimula o produtor a produzir cada vez mais café de qualidade em si e, logicamente, isso propaga o café dele, não somente para o Brasil, mas para o mundo inteiro. Aqui na UFLA, como é reconhecido a nível nacional, é uma das melhores do país e uma das mais respeitadas do mundo, e, logicamente, vai direcionar esse café para o mundo inteiro através do que representa a UFLA. Realmente é muito importante. Parabéns à Universidade, parabéns à Emater, 65 anos estimulando e ajudando o nosso produtor a produzir cada vez mais e parabéns, principalmente, ao nosso produtor, que, sem dúvida alguma, está gerando riqueza para esse país, está gerando emprego para esse país e representa muito na nossa economia. Mais uma vez, o agronegócio está salvando a economia desse país através do nosso produtor, que tem de ser o grande hoje homenageado, que, sem dúvida alguma, é ele que gera riqueza, que gera emprego e que gera divisas para o seu município, para o seu estado, para o seu país. Na categoria Café Cereja Descascado, o vencedor foi Eduardo Pinheiro Campos, do município de Presidente Olegário, Fazenda Dona Neném, da região do Cerrado Mineiro. Bom, espero que na minha mercadoria influencia muito, mas gostaria que influencie muito mais para as famílias dos cafeicultores, que estão atravessando uma crise sem precedentes. Certo. E o que significa para o senhor ganhar um concurso dessa natureza? Isso é muito orgulho, muita alegria, muita satisfação. Já na categoria Café Natural, o primeiro lugar foi para Geraldo Alvarenga Rezende Filho, de São Sebastião do Paraíso, Fazenda Bela Vista, no sul de Minas. Na realidade, eu entendo que nós devemos estar sempre procurando fazer qualidade, porque esse é o diferencial. E o concurso desse estimula o produtor a fazer café de qualidade, e, consequentemente, hoje mesmo teremos um leilão dos cafés vencedores aqui, e o objetivo é realmente esse, termos café de qualidade que agrega em valor ao produtor. A degustação dos cafés campeões foi realizada no Polo de Tecnologia em Qualidade do Café, também na UFLA. Esta etapa foi uma oportunidade para os compradores interessados conhecerem o produto. No período da tarde, a professora Rosemary Gualberto Pereira, do Departamento de Ciência dos Alimentos da UFLA, reabriu a solenidade com a palestra Café e Saúde, com participação maciça dos presentes. Logo após, iniciou-se o leilão dos cafés vencedores. Lotes e microlotes dos melhores cafés de Minas Gerais foram vendidos por preços que variaram entre R$ 600 e R$ 2 mil. A lavoura está a 860 metros de altitude, os 48 sancioniais encontrados em casa. A lavoura está a 860 metros de altitude, os 48 sancioniais encontrados em casa. vencedores também, 45 sá-dip kesú. É a escola Marcelo de Paulo運ge, 2± 1º lugar do Sul de Minas, 2± 1± 2º lugar do Sol, helpilorЕido. Bem ligada. Café vai para�� para as... Duas e duas, duas e três. Então, Café eigo Brás! Legenda Adriana Zanotto